Música Quem anda de táxi regularmente sabe. Quando chega o mês de dezembro, a corrida fica um pouco mais cara. Isso porque os taquicímetros rodam em bandeira 2 durante as 24 horas do dia. O direito concedido é previsto em uma lei municipal de 2013, mas já vigora desde o ano 2000 por meio de um decreto. Mesmo assim, muita gente desconhece a medida. Tem muitos que nem sabem que existe o mês de dezembro bandeira 2. Tem muitos que ainda estranham, porque eles não sabem que é uma lei. A mudança é uma forma de compensação para os profissionais da categoria que não tem como receber um décimo terceiro salário. É onde dá para a gente tirar um pouquinho do orçamento, fazer a ceia com a família. A tarifa normal dos táxis de Manaus é de R$ 3,50 a bandeirada, que é o valor que o passageiro começa a pagar quando entra no veículo. Mais R$ 2,40 por quilômetro rodado. Na bandeira 2, a bandeirada passa para R$ 4,00, mais R$ 3,20 por quilômetro rodado. Com a medida, o cliente passou a desembolsar 35% a mais nas corridas de táxi. Mas apesar do ajuste, alguns profissionais temem que esse dinheiro não chegue nos bolsos deles. Era para ser o mês que a gente pudesse arrecadar uma renda a mais, mas a gente já tem o problema do congestionamento do trânsito. E além do mais, os marronzinhos multando até onde a gente está pegando passageiro. Combustível alto, preço alto. E aí, impede. E é pensando no preço do combustível que o presidente do sindicato dos taxistas de Manaus já assinou que vai pedir um reajuste para a categoria no ano que vem. A gente, ano que vem, vai conversar com o prefeito Arthur. Eu já tive até uma conversa com ele sobre isso. E ele me prometeu que faria uma data base para todos os anos, naquele dia X, mês X, se fazer esse reajuste. Reajuste.